Bem-vindos ao CENID, mais um trabalho hoje, né, que estará disponível depois nas redes sociais do CENID, do Facebook e do YouTube. E quem estiver nos assistindo, por favor, coloque no chat a sua cidade, seu país. E obrigado por estarem aqui, eu sou a Aline de Bonachain, do CENID, apresentação da Bruna. Então, olá, como já apresentado, eu sou a Bruna, eu vou apresentar o trabalho Desenvolvimento de Aplicativos no App Inventor, uma proposta de ensino-aprendizagem para objetos do conhecimento da matemática. Esse trabalho, ele foi desenvolvido em conjunto com a professora doutora Janice. Esse trabalho, ele é parte de um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa é intitulado Desenvolvimento e Análise de Aplicativos para Dispositivos Móveis como Ferramenta de Aprendizagem na Educação Básica. Esse projeto, ele está em andamento, é composto por duas etapas, então. Tendo que a primeira etapa já foi concluída e será abordada nesta apresentação. Então, a primeira etapa, ela é composta pelo desenvolvimento de aplicativos utilizando o App Inventor sobre objetos do conhecimento da matemática. E a segunda etapa, com data prevista de desenvolvimento no segundo semestre deste ano, é sobre o desenvolvimento de um curso de formação continuada para professores da educação básica. De modo que, para este curso, será utilizado o material desenvolvido na primeira etapa, que são os aplicativos desenvolvidos com o App Inventor. Desse modo, o objetivo do nosso trabalho é apresentar o App Inventor como uma ferramenta de apoio à aprendizagem. Principalmente em relação a objetos do conhecimento específicos da área da matemática. Então, um pouco sobre o pensamento computacional. O pensamento computacional é um termo relativamente novo, apesar de ele ter sido mencionado por Samuel Papert em 1980 em um livro que ele publicou. O termo pensamento computacional só veio a repercutir em 2006 com a publicação de um artigo pela americana Janet Wing, onde ela faz menção ao termo pensamento computacional e o relaciona com a resolução de problemas. De modo que, após a publicação desse artigo pela Wing, o pensamento computacional começou a ser bem mais estudado e pesquisado. Onde não há uma definição exata para o termo. Por quê? Porque a maioria dos seus pesquisadores atribui uma definição própria ao termo pensamento computacional. De modo que, dentro das várias definições existentes para o pensamento computacional, optamos por trabalhar nesse trabalho abordar a definição apresentada por Christian Brachman. Christian Brachman nos diz que o pensamento computacional é uma distinta capacidade criativa, crítica e estratégica humana de saber utilizar os fundamentos da computação. nas mais diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas, de maneira individual ou colaborativa, através de passos claros, de tal forma que uma pessoa ou uma máquina possam executá-los eficazmente. Então, o que Brachman nos diz? Ele nos diz que o objetivo principal do pensamento computacional é de resolver problemas. E, para a resolução desses problemas, são utilizados os fundamentos da computação. E esse problema deve ser resolvido com passos claros, de tal modo que possam ser executados por uma pessoa e também por uma máquina. Seguindo essa definição proposta por Brachman, vemos que o pensamento computacional, ele apresenta seus pilares. Nesse caminho de encontrar a solução para o problema, se encontram os pilares do pensamento computacional. Trazemos aqui quatro pilares, que são os mesmos considerados por Brachman. Entretanto, é importante ressaltar que há autores que consideram bem mais pilares. Há vários, alguns, que são decomposições desses pilares apresentados aqui. O primeiro pilar, a decomposição. A decomposição consiste em dividir o problema em partes menores, mais fáceis de resolvê-lo. Reconhecimento de padrões. Identificar soluções que já foram utilizadas para resolver problemas anteriores e utilizar para resolver o problema atual. A abstração seria a síntese das informações, então sintetizar quais as informações mais relevantes, quais que eu posso descartar, que eu não vou utilizar. E os algoritmos, que são o passo a passo a ser executado para resolver o problema. E, então, a partir da repercussão que o pensamento computacional teve com a publicação do artigo da Wing, ele começou a ser pesquisado e começou a ganhar espaço. De modo que começou a ser introduzido na educação básica. No caso do Brasil, ele foi introduzido oficialmente a partir da publicação da última versão da Base Nacional Comum Curricular. De modo que ela traz a forte presença do pensamento computacional no componente curricular de matemática. Mas é importante ressaltar que ele não é exclusivo da matemática. Ele também pode ser desenvolvido em outros componentes curriculares. Sendo que, na página 471, quando a BNCC fala sobre a progressão das aprendizagens essenciais do ensino fundamental para o ensino médio, ela nos traz que a área de matemática no ensino fundamental centra-se na compreensão de conceitos e procedimentos em seus diferentes campos e no desenvolvimento do pensamento computacional. Visando a resolução e formulação de problemas em contextos diversos. Então, traz o pensamento computacional relacionado à resolução de problemas. E, uma das formas de introduzir o pensamento computacional na educação básica é através do desenvolvimento de aplicativos utilizando a programação em blocos. A programação em blocos, ela é uma programação que se assemelha a um quebra-cabeças. É uma programação simples em comparação à programação tradicional que é a programação em códigos. E, uma ferramenta que nos oferece a possibilidade de desenvolver aplicativos tendo a linguagem de programação sendo baseada em blocos é o App Inventor. Então, o que seria o App Inventor? Primeiramente, é importante ressaltar que ele é gratuito e ele é um ambiente de programação então, mantido pelo MIT. Ele foi desenvolvido lá e continua sendo mantido por eles. Onde ele permite usuários a criarem os seus próprios aplicativos. Os usuários são agentes dos seus próprios aplicativos, então. Como já mencionado, a linguagem do App Inventor é a linguagem de programação em blocos o que facilita a programação para pessoas com pouco conhecimento sobre programação ou até nenhum conhecimento. Possibilita que crianças desenvolvam aplicativos também. E ele está em funcionamento desde 2010. De modo que no site do App Inventor consta que há mais de 400 mil usuários ativos mensais sendo esses originários de 195 países que onde criaram até hoje quase 22 milhões de aplicativos. Então, o acesso ao App Inventor é feito através do site appinventor.mit.edu Então, para acessar o App Inventor precisa ter conexão com a internet. Uma das vantagens do App Inventor é a linguagem dele a linguagem de programação em blocos outra vantagem é que pode ser feita a escolha do idioma o que facilita o desenvolvimento dos aplicativos e ele possibilita testar os aplicativos mesmo aqueles que ainda estão em fase de desenvolvimento. E a sua configuração é baseado em duas abas. Então, o desenvolvimento dos aplicativos ele irá ocorrer em duas abas. A primeira aba, então que é a aba Design. Essa aba é onde são inseridos os componentes necessários para desenvolver o aplicativo. Então, na parte esquerda tem-se os componentes e na parte direita as características deles as propriedades como formas cor tamanho e na área de visualização então é onde os componentes devem ser arrastados e é ali essa área de visualização ela simula como o aplicativo será visualizado visualizado no seu smartphone ou tablet. E, então ao desenvolver um aplicativo primeiramente na aba Design se insere os componentes e em seguida na aba Blocos é feita a programação desses componentes. Então, nessa aba é que estão os blocos né a programação em blocos. A parte esquerda é onde se encontram os blocos eles são classificados em itens então de acordo com os seus itens tem os blocos que se relacionam a ele e na área de visualização é onde os blocos devem ser arrastados e encaixados para programar os componentes então. E nesse projeto então nessa primeira etapa foram desenvolvidos alguns aplicativos utilizando o app Invento e para esse trabalho selecionamos quatro para serem explorados. Então de cada aplicativo será apresentada uma breve descrição sobre qual objeto do conhecimento matemático que ela aborda o ano escolar habilidades da BNCC um link de acesso um link que ao acessá-lo você será direcionado ao app Inventor onde você logando com uma conta no app Inventor você consegue ter acesso a aba de designer e aba de blocos deste aplicativo que já está desenvolvido os pilares do pensamento computacional que se relacionam a este aplicativo e uma imagem ilustrando o aplicativo lembrando que as habilidades da BNCC bem como os pilares do pensamento computacional computacional eles só serão desenvolvidos nos alunos quando os alunos desenvolverem o aplicativo então é preciso que o aluno desenvolva esse aplicativo que ele crie que ele entenda esse processo de criação porque ele simplesmente utilizar o aplicativo pronto não irá desenvolver contemplar essas habilidades e esses pilares do pensamento computacional então o nosso primeiro aplicativo ele trata então de medidas e tendência central pelo título então já pode-se ter uma noção qual que é o objeto do conhecimento que é medidas e tendência central onde o nosso aplicativo ele vai calcular a média aritmética a média aritmética ponderada a mediana e a moda de conjuntos com no máximo cinco elementos então no nosso aplicativo o aplicativo optamos por trabalhar com conjuntos e no máximo cinco elementos e o ano escolar de abordagem seria o oitavo ano do ensino fundamental 2 a habilidade da BNCC então seria uma habilidade do oitavo ano referente às medidas de tendência central que é obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística média moda e mediana com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados indicada pela amplitude e abaixo então temos um link de acesso então quais os pilares do pensamento computacional estão presentes neste aplicativo primeiro a decomposição onde se encontra a decomposição no desenvolvimento desse aplicativo se encontra na separação das tendências centrais para eu conseguir desenvolver esse aplicativo eu faço ele por partes eu separo ele em média aritmética parte da média aritmética parte da média ponderada a parte da mediana e a parte da moda então aqui ocorre a decomposição reconhecimento de padrões então reconhecer os conceitos quais os conceitos o conceito de média de mediana de moda média a média aritmética ponderada e as fórmulas para determinar essas tendências centrais abstração então sintetizar as informações quais informações eu preciso levar em consideração para desenvolver esse aplicativo eu preciso saber os elementos eu preciso saber a quantidade de elementos para determinar cada tendência o que eu preciso saber e os algoritmos então que é a parte da execução dos passos que seria as fórmulas então a fórmula da média aritmética ponderada mediana a moda e aqui apresento então as figuras sobre como ficou o nosso aplicativo a primeira figura representa a tela inicial do aplicativo onde o usuário pode optar em calcular a média aritmética enfim uma das quatro tendências em seguida após clicar nesse botão ele será direcionado para uma das quatro figuras finais então onde tem o espaço para o usuário informar os elementos a quantidade quantas vezes se repete e determinar o que ele deseja lembrando que o modo como a gente programou desenvolveu esse aplicativo para medidas e tendência central é apenas um modo há outros modos de programar um aplicativo que execute as mesmas funções e lembrando que a parte de designer vai de cada pessoa o aplicativo pode ser incrementado da forma que o usuário achar melhor nosso aplicativo dois ele vai tratar da classificação de triângulos então quanto aos lados e quanto aos ângulos de acordo então com as medidas que serão dadas pelo usuário do aplicativo de modo que no desenvolvimento desse aplicativo nós exploramos a condição de existência e o teorema da soma dos ângulos internos de um triângulo e por isso que o ano indicado para ser trabalhado é o sétimo ano né e as habilidades então que ele vai contemplar é uma do sexto que se refere à classificação dos triângulos e a do sétimo que se refere a condição de existência e o teorema dos ângulos internos de um triângulo onde a soma tem que fechar 180 novamente temos outro link de acesso que se refere a esse aplicativo e os pilares do pensamento computacional que são contemplados por esse aplicativo a decomposição primeiramente precisamos dividir dividimos o aplicativo em classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos e depois em cada uma dessas classificações foram feitas três subdivisões porque há três classificações quanto aos lados e três classificações quanto aos ângulos reconhecimento de padrões reconhecer os conceitos envolvidos o que é um triângulo retângulo um triângulo equilátero por exemplo o que é classificar quanto aos ângulos e abstração sintetizar quais as informações que eu preciso levar em consideração para programar se eu quero programar para classificar o triângulo em relação aos ângulos eu não preciso saber de informações dos lados então eu preciso fazer essa síntese e os algoritmos então que seria representar por exemplo como mencionei utilizamos a condição de existência como represento matematicamente a condição de existência ou a soma dos ângulos internos de um triângulo então essa é a parte dos algoritmos e aqui temos então a representação do nosso aplicativo desenvolvido é é só uma tela como vocês podem perceber né é a mesma tela em todas as figuras a primeira tela é uma tela em branco sem nenhuma informação inserida a segunda onde ele dá a classificação de um triângulo né a terceira quanto aos ângulos e a quarta é um triângulo cujo a soma dos ângulos não fechou 180 graus então o aplicativo informou para o usuário que estava utilizando o aplicativo que ele precisa rever as suas informações e o aplicativo 3 ele trabalha com em descobrir o lado desconhecido de um triângulo retângulo então dados medidas de dois lados de um triângulo retângulo o aplicativo informa qual a medida do lado desconhecido e consequentemente a elaboração desse aplicativo tem relação com o teorema de Pitágoras então o objeto do conhecimento envolvido é o triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras por isso o ano escolar nono ano onde aborda também uma habilidade da BNCC do nono ano que é resolver elaborar problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes quais os pilares primeiramente a decomposição por que a decomposição porque queremos descobrir qual o lado desconhecido no triângulo retângulo mas há três possibilidades para o lado desconhecido ou ele pode ser a hipotenusa ou ele pode ser um cateto ou outro cateto então estudaremos cada caso separado reconhecimento de padrões então identificar a fórmula para determinar esses lados desconhecidos utilizamos então o teorema de Pitágoras estamos trabalhando com um triângulo retângulo abstração identificar quais as informações pertinentes por exemplo para determinar o lado desconhecido eu não preciso das informações da medida dos ângulos do triângulo por exemplo basta saber que o triângulo é retângulo e os algoritmos então seriam as fórmulas para cada lado desconhecido baseado no teorema de Pitágoras de Pitágoras então a imagem do terceiro aplicativo é uma tela só o usuário informa as medidas e ele dá a classificação nosso quarto aplicativo operações entre matrizes e o cálculo do determinante então esse aplicativo ele vai realizar operações de adição subtração e multiplicação entre matrizes com no máximo três linhas e três colunas e além disso ele vai calcular o determinante de matrizes um por dois um por um desculpa dois por dois e três por três o ano escolar da abordagem é o segundo ano do ensino médio e a habilidade contemplada é especificamente sobre a programação utilizar conceitos iniciais de uma linguagem de programação na implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente ou matemática os pilares envolvidos a decomposição então eu vou dividir o aplicativo em partes novamente por quê? ou eu tenho que programar a parte das operações e a parte do determinante dentro da parte das operações eu tenho três operações adição subtração e multiplicação de matrizes né então aqui ocorre a decomposição reconhecer padrões então novamente reconhecer quais as fórmulas utilizadas para calcular o determinante de uma matriz um por um de uma matriz dois por dois e de uma matriz três por três por exemplo abstração quais informações eu preciso saber para programar esse aplicativo eu saber quantos elementos quantos número dois por exemplo tem numa matriz não me auxilia em nada não é um dado pertinente então esse dado é descartado e os algoritmos então que são as fórmulas para chegar ao resultado esperado que seria no caso da adição de uma matriz o elemento da primeira linha e primeira coluna da primeira matriz mais o elemento da segunda da primeira linha da primeira coluna da segunda matriz e assim sucessivamente temos aqui então uma imagem são várias telas cada figura é uma tela do aplicativo a primeira para optar se quer fazer quer determinar uma operação ou o determinante a segunda tem para escolher o tipo de matriz para calcular o determinante a terceira um exemplo do cálculo do determinante e as outras sobre operações então e de acordo com esse trabalho então podemos trazer algumas considerações nos quatro aplicativos expostos anteriormente pode-se perceber então que há presença de todos os quatro pilares do pensamento computacional e que a utilização do App Inventor integrado ao componente curricular de matemática permite a abordagem de objetos do conhecimento desta área como foi o caso dos aplicativos que eu mostrei anteriormente de cada aplicativo abordou um objeto do conhecimento da matemática de modo que por ele ser simples de trabalhar simples de programar ele vai proporcionar ao aluno um primeiro contato com a linguagem de programação baseada em blocos então ele pode ser utilizado para um primeiro contato com essa linguagem e esperamos que com a continuidade do desenvolvimento desse trabalho desse projeto que ele permita a utilização do App Inventor na prática pedagógica em sala de aula então esperamos que os professores participantes na sequência desse projeto que eles levem o App Inventor para a sala de aula e que os alunos atuam como protagonista então do seu conhecimento através do desenvolvimento destes aplicativos aqui então estão as referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento desta apresentação deixo aqui então o meu e-mail o e-mail da professora Janice também e o meu muito obrigado primeiramente para a professora Janice por toda a ajuda no desenvolvimento desse trabalho e ao Sinid pela oportunidade de estar compartilhando a apresentação desse trabalho Parabéns Bruna parabéns professora Janice muito interessante muito legal aos aplicativos muito clara também tá Bruna a tua apresentação muito boa mesmo obrigado a todos que nos assistiram né que estão aqui aproveitando o Sinid o Sinid e o Sinid o Sinid